É um prazer em convidar você e a toda a sua família para participar juntamente conosco de um grande culto de missão E você juntamente com toda a sua família são nossos convidados especiais Por certo, né? Por noite, Deus tem uma palavra para o seu coração Teremos conjuntos locais que estarão louvando o nome do Senhor E a pregação da poderosa e transformadora palavra de Deus Diz-se Jesus, vinde a mim todos que estão descansados e eu me vindo e eu uso e aliviarei Não importa o que você está passando, não importa que Jesus tem uma porta de escape para a sua vida Se você aceitar Ele como único e suficiente para salvador da sua alma Ele tem bênção especial para você e para toda a sua família Participe conosco, realização e grande